O cativetezinho, né, Hermogel, que ficou registrado também no nosso primeiro trabalho, né? Que se intitula Cantando pra Jesus. Não canto mais para o mundo, só canto para Jesus. Porque Ele, um certo dia, padeceu grande a agonia, pagando o que não devia, morreu por mim lá na cruz. Talvez eu nem merecesse, porque era um pecador. Eu fumava, eu bebia, na igreja eu nunca ia, na verdade eu nem sabia que existia o Salvador. Mas Jesus que tudo vem, devido em mim com paixão. Pra me tirar do pecado, foi por me sacrificar, o madeiro foi pregado, pra me dar a salvação. Agora por gratidão, tô levando a minha cruz. Vou indo com humildade, no interior da cidade, levando pra humanidade, a palavra de Jesus.